Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o ícone fashion do momento O especialista em tendências, Rick de Boiol Senhoras e senhores, uma salva de palmas Boa noite, gol, boa noite Brasil Rick, qual é a novidade do momento? Novidade, hoje, o meu Twitter O seu Twitter? Absolutely, honey, arroba Rick de Boiol Meu Twitter, minha vida Descobri essa nova maravilha e simplesmente não paro de twittar Ô Rick, mas então passa o endereço direito pra gente Atenção você, meu endereço, arroba Rick de Boiol Tudo junto, R-I-C-K-T-U-B-O-I-O-L Arroba Rick de Boiol Fácil, yes Follower, poucos Very few Mas apenas por enquanto Aposto que na semana que vem vão ser milhares de seguidores Milhares? Milhares, milhões Forever Eu espero que bombe E as melhores mensagens que eu receber Eu falo o nome e mando um beijo aqui no ar na próxima semana Olá, hein, pessoal É melhor anotar direito, ó Arroba Rick de Boiol Escreve arroba R-I-C-K-T-U-B-O-I-O-L Tudo junto, não é isso? Exatamente, honey Por isso que eu adoro você Melhor no entrevistador de todos os tempos Não tem ciúmes ou entrevistado Não fica competindo Não tem aquele ego inflado Ah, obrigado, Rick De inflado, só o pneuzinho lateral, né, Chirinho? Poxa, Rick Tô brincando, fofo Você é hétero Hétero não tem problema Hétero pode ter pneuzinho Oh, Rick Voltando ao tema, vai Explica pra gente Pra que serve o Twitter? Twitter é tendência Tendência é fashion E fashion é tudo Tudo liga tudo Acontece uma coisa agora E no minuto seguinte Está no Twitter Está no mundo Twitter A maior fonte de informação online do planeta Instant message Instant information Está na moda Está no Twitter Está causando Está no Twitter Bafon Está no Twitter Tudo está no Twitter Tudo está em tudo Fashion tendência hoje E você? Twitter The best trend topics The worst trend topics O melhor e o pior Tudo junto É o mundo num clique Sigam ArrobaRickDuboyal Nada mais fashion do que isso Toda a dica Beijo, beijo, beijo Fui Senhoras e senhores Rick Duboyal A gente volta daqui a pouco Sai daí